Eita, eu estou aqui, meio de caminha, cheguei na casa do Zé, não estava em casa, disse que ele tinha saído, aí olha, viu rapaz, sabe o que eu contei o Zé? Pelo amor de Deus, Zé, pelo amor de Deus, tu está pescando, fazendo o que aí Zé? Hoje eu estou pescando, cabra macho, rapaz. Você vai pescar mais o Zé? Eu vim conversar contigo, sabia onde tu está, cheguei em casa, tu não está em casa, me disse que tu tinha saído aí, fazer uma pescaria. Eu estou aqui, pegando aqui uns peixes aqui, mas o peixe já comeu a isca já. Zé, pelo amor de Deus, que a bichinha tem uns ovos, tu está aí com o armador na linha, Zé? Como é que pode, como é que pega um peixe com o armador, hein? Aqui pega piaba, pega até tubarão, que eu já botei preparado. Zé, agora tu me deu raiva mesmo, Zé, pelo amor de Deus, para passar o tempo, ela está passando aqui, ó, diminuiu com a minha raiva, dá um recado aí para os leitorais da internet. Toda certeza, ó, se você quiser vir pescar aqui mais o Zé, o Zé já tem anzol preparado para você pescar mais o Zé. Ó, não esqueça de se inscrever no canal do Zé Matuto, bonitão do sertão, deixa aquele like, que o Zé gosta e Deus abençoa. A internet, outra link, fale com o Ronaldão, que o Ronaldão é escatum, escatá, ele já está para lhe ajudar, fazer aquela internet maravilhosa. E você quiser vir pescar, mas o Zé, o Zé está aqui esperando. Deus no coração, um beijo para todos. E vamos dizer, mas o Zé, eita, Zé, como o Zé é pescadeiro. E aí, você tem até mesmo lá, viu?